Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Eu amo você, eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo, animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine os pensamentos e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E que traga paz pro coração É você 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 É você